Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Vem comigo que hoje eu vou te contar a história de quando eu separei uma ave do plantel Amigo de Penas para dar de presente para o meu sobrinho e eu só tinha um mês para amansar. Foi uma confusão, mas foi bem divertido. Meu sobrinho fez 10 anos e eu decidi presenteá-lo com uma coisa que ele já me pedia há muito tempo, um animal de estimação. Nessa idade eu achei que ele já tinha responsabilidade suficiente para cuidar do próprio animalzinho, então eu selecionei um filhote macho no meu plantel e lancei um desafio de amansá-lo em um mês e ensinar o hino do Flamengo para ele. Mas a vida do criador não é tão fácil. Mesmo os meus filhotes sendo amansados porque eu trato sempre na papa, depois do desmame eu fiquei mais de um mês sem interagir com esse filhote, então eu tive que começar o trabalho do início como se ele fosse uma ave arisca. Enquanto eu trabalhava no meu escritório, eu deixei ele solto e ia aproximando a mão bem devagar para ele ir se acostumando, sempre observando a reação dele. Eu dei muita sorte porque esse filhote era bem curioso e tranquilo, então a aproximação foi relativamente rápida. Eu também aproveitei para utilizar a comida para associar a minha presença a uma coisa boa, e enquanto ele ia brincando com a comida e se alimentando, eu ia chegando cada vez mais perto. Até que no momento ele cedeu e deixou eu fazer um carinho, e não queria mais outra coisa. Assim que eu parei, ele ficou reclamando e voou para o meu ombro para pedir mais. Mas é claro que eu não podia dar um presente incompleto, então eu fui para a rua pesquisar preços e formatos de gaiola de ave pet. Quando a Gaiopar Gaiolas ficou sabendo dessa história, eles adoraram e quiseram fazer parte desse projeto. Então me enviaram uma gaiola linda, que foi super divertida de montar, e até o filhote ajudou. Obrigado, Gaiopar! Todos adoraram o presente! Como eu sei que vocês vão querer saber, o modelo da gaiola é o 233. Você pode adquirir no site www.gaiopar.com.br. Não esquece que seguidor do canal Amigo de Penas tem 10% de desconto até o final de setembro. É só avisar lá! Eu achei que seria interessante trazer uns brinquedos e um pouco de enriquecimento ambiental para essa gaiola. Então eu fui na minha loja favorita aqui do Rio de Janeiro, Ateliê dos Pássaros, e acredite se quiser, a Sil me convenceu de gravar um vídeo de dancinha para o TikTok dela. Se vocês quiserem ver essa vergonha completa, é só procurar lá no meu perfil do Instagram, arroba plantelamigodepenas, ou no perfil dela, Ateliê dos Pássaros. E falando em passar vergonha, na metade do caminho do projeto, quando eu fui conferir as sexagens do plantel, eu percebi que essa ave era uma fêmea e não um macho. Como eu tinha outras duas fêmeas de uma linhagem mais mansa, eu tive a excelente ideia de colocar as duas aves no projeto e tirar essa. Foi o maior erro da minha vida. Apesar dos pais dessas duas serem muito mansos e os irmãos acompanharem a personalidade deles, elas duas foram uma exceção. A primeira morria de medo de tudo, apesar de deixar eu fazer carinho de vez em quando. Já a segunda era esperta e curiosa, mas detestava o toque. Como eu não sabia qual seria a melhor opção pra ele, decidi levar as duas e deixar ele mesmo escolher. Agora vamos acompanhar o dia da entrega, que foi muito legal. Me diz, você tem ideia do que pode ser? O que pode ser esse presente? É um CD do PS5. Ah, um CD do PS5. De qual jogo? Do FIFA, sei lá. FIFA? Sei lá. Será que é um jogo da FIFA? Sei lá. Não sei, vamos ver. Tá lá em cima? Tá lá em cima. Vai. Então, vamos ver se você gosta do seu presente. E aí? Gostou esse? Gostou? Será que pode mesmo? Ué. No final, ele escolheu a pérola e colocou o nome de Aurora. E pra minha sorte, eu recebo notícias da minha neta toda semana e me divirto bastante também. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.